Neste exercício, dão-nos o polinómio P de x e pedem-nos para representar os zeros do polinómio no gráfico, ou seja, a interseção com o eixo dos x. O que nós queremos fazer é representar, de alguma forma, aqui neste gráfico, os zeros do polinómio, ou seja, os pontos x, onde o valor do polinómio é zero. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos. Muito bem, então, os zeros de um polinómio são os valores x que fazem com que P de x seja igual a zero, ou seja, os valores x que fazem com que esta expressão seja igual a zero. Ou seja, queremos encontrar os valores x que fazem com que x³ mais x² menos 9x menos 9 seja igual a zero. Então, talvez a forma mais fácil de tentar resolver aqui esta equação é tentar fatorizar este polinómio. O problema aqui é que temos um polinómio de grau 3 e não é assim tão fácil de fatorizar. Uma outra coisa que podíamos tentar fazer era tentar encontrar aqui fatores comuns e tentar colocar aqui alguma coisa em evidência, mas a verdade é que não há realmente algo que seja comum em todos estes termos. Uma outra coisa que podemos fazer é tentar fatorizar por agrupamento. Ou seja, vamos tentar separar aqui estas duas partes, vamos pensar aqui nesta parte e vamos pensar o que é que nós podemos pôr em evidência aqui nesta parte. E depois vamos também pensar aqui nesta segunda parte e vamos pensar o que é que podemos colocar aqui em evidência de forma que aquilo que sobre seja a mesma coisa nestas duas partes. Reparem, nesta primeira parte, nós podemos colocar aqui o x² em evidência. Podemos escrever x² vezes x mais 1. Nesta segunda parte, podemos pôr aqui o menos 9 em evidência e escrever menos 9 vezes x mais 1 igual a zero. E isto foi uma coisa boa. Porquê? Porque agora temos aqui um x mais 1 em cada uma destas partes. Então, nós podemos pôr este x mais 1 em evidência. Podemos pegar aqui nesta parte aqui e podemos colocá-lo aqui em evidência atrás. Então, nós vamos pegar em cada uma destas partes e vamos colocá-lo em evidência. Então, nós vamos ficar com x mais 1 vezes x² menos 9 e isto tudo igual a zero. Muito bem. E a fatorização ainda não está concluída, porque aqui nesta parte ainda temos um polinómio de grau 2. Na verdade, é a diferença de quadrados. x² menos 3 ao quadrado. Então, nós podemos escrever isto como? Podemos escrever x mais 1. E agora, esta segunda parte. Esta segunda parte, nós podemos escrevê-la como? Podemos escrever x mais 3 vezes x menos 3 igual a zero. E se, por acaso, estiverem a ficar perdidos, podem rever a matéria sobre como fatorizar por agrupamento e também, aqui para fatorizar esta parte, como fatorizar diferenças de quadrados. Então, nós transformamos esta equação aqui nesta outra, que é muito mais fácil de resolver. Reparem, o produto de várias coisas é igual a zero se e só se uma delas for zero. Então, reparem, isto aqui é equivalente a dizer que x mais 1 é igual a zero ou o x mais 3 é igual a zero ou, então, o x menos 3 é igual a zero. E isto ainda é equivalente a dizer que x é igual a menos 1 ou o x é igual a menos 3 ou, então, o x é igual a 3. E encontramos os três zeros deste polinómio, os três valores de x que fazem com que o valor de p de x seja igual a zero. E agora, vamos tentar representar isto aqui neste gráfico. Reparem, vamos representar os valores de x onde o valor do polinómio é zero ou, dito de outra forma, os pontos x onde o gráfico deste polinómio vai cruzar aqui o eixo dos x. Então, temos aqui o ponto x igual a menos 1. x igual a menos 1. Vamos ter aqui um dos zeros deste polinómio. Depois, temos aqui o x igual a menos 3. x igual a menos 3 vai estar aqui. E, finalmente, x igual a 3. x igual a 3 vai estar aqui. Então, o gráfico deste polinómio vai passar por estes três pontos. Isso nós temos a certeza. Reparem, o gráfico pode ser qualquer coisa como isto. Vem dali, depois passa aqui e, finalmente, vai passar ali. Esta é uma possibilidade. Mas também podia ter outras formas. O gráfico também podia vir aqui de baixo, passar aqui, depois passar ali e passar aqui. Nós, na verdade, não sabemos. Teríamos de ver, em particular, qual é que era o valor aqui do polinómio aqui entre os zeros para nós sabermos exatamente como é que seria o gráfico. Agora, nós temos a certeza que o gráfico vai passar por estes três pontos. E, finalmente, nós temos o gráfico aqui do polinómio 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 aqui do